O Dia Mundial da Água foi criado com o propósito de conscientizar a população mundial sobre a importância hídrica para a manutenção do ecossistema aquático e da vida. A água representa cerca de 71% da superfície da Terra. De toda a água existente no planeta, 97,5% equivalem à água salgada e apenas 2,5% à água doce. Os oceanos são responsáveis pela produção de pelo menos 54% do oxigênio do mundo, desempenhando papel decisivo na regulação do clima. São fontes de alimentos, habitat de milhões de espécies e a estrada para o comércio e intercâmbio entre as cidades. O transporte marítimo é fundamental para o desenvolvimento da economia global. No oceano, temos a nossa Amazônia Azul. O Brasil tem, sob sua jurisdição, 5,7 milhões de quilômetros quadrados de espaço marítimo, área que o país pode explorar economicamente e que contempla diversas atividades, navegação, pesca, turismo, geração de energia renovável e, principalmente, extração de petróleo e gás, tornando a faixa oceânica fundamental para a economia e soberania do país. A Amazônia Azul engloba quatro vertentes, ambiental, científica, econômica e de soberania. A Marinha do Brasil atua em todas essas vertentes, em cooperação com órgãos e instituições competentes, governamentais ou privados, contribuindo para a disseminação da mentalidade marítima e preservação ambiental. No contexto do Dia Mundial da Água, em que se busca demonstrar a importância desse recurso para a humanidade, cabe ressaltar o papel da Autoridade Marítima Brasileira nas atividades de prevenção à poluição hídrica causada por embarcações, plataformas e suas instalações de apoio, e a participação em ações que concorram para mares e rios limpos, tais como campanhas educacionais de conscientização, regatas ecológicas, limpezas de espelho d'água e subaquáticas, ações de inspeção naval e mutirões de limpeza. Diante da grande importância da água para a manutenção da vida na terra, é essencial que cuidemos desse recurso hídrico. Preservá-la é nosso dever. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente.